O novo cartão Bic Visa Clássico dá para ir passear até Benguela. Quer dizer, se começar a chover, também dá para pagar um quarto de hotel. Mas se estiver sol, dá para comprar um grande chapéu. Quer dizer, isto se não encontrar os colegas de trabalho. E aí, dá para pagar o almoço que já devia há muito tempo. Pois? O cartão Bic Visa Clássico dá para tudo e todos. E dá para pagar suas compras até 50 dias sem juros. Banco Bic. Crescemos juntos. Banco Bic. Crescemos.